Tá rolando, hein? Eita, bom hora! Tem que gravar pra você decorar com você. É, então vai no lugar. Tá rolando. Um, dois, três, quatro! Vida! Vida sem ele, não dá, não posso mudar de assim. Não, não, não. Vida sem ele, não dá, não posso mudar de assim. Não, 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 não. Não, 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 não. Vida sem ele, não dá, não posso mais brincar desse jeito. Não, 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 não. Vida sem ele, não dá, não posso brincar sem ele, não dá, não posso ficar sem ele, não, não, não. A única chance da você melhorar. A única saída pra sua vida mudar. Não, 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 não. A única chance da você melhorar. Só que ele tem a saída pra você. Só que ele tem a saída. A salva sua vida sonha, que pode mudar então se voar Tudo o que você pensa pode perder A única saída A salva sua vida Jesus, amor deste homem Ele pode transformar sua vida Eu coloque as mãos para os céus E começa a cantar Adorar... E as mãos nos paga os céus e começa a descar Tchau, tchau.